Eita porra, a Lola deu uma... Peidou, hein? Foi você, cara. Bom, o PC às vezes deve dar umas desculpas perto da mina dele e falar assim, nossa, a Lola peidou. É, mas é bom, cara. Mas é que, tipo assim, o peido dele é muito pior. Esse aqui então é o primeiro vídeo do ano e começa então o... DEGUSTA! Vocês deixaram nos comentários do vídeo ingredientes aleatórios. Em cada rodada, o participante prepara um prato com três ingredientes sorteados para os outros comer. Esse prato vai receber nota pela apresentação e pelo sabor. E no final, o ganhador pode preparar qualquer coisa com qualquer ingrediente que os perdedores com ele. E pro primeiro vídeo do ano, pro primeiro degusto, eu juntei aqui três gerações de YouTubers. E vocês conhecem muito bem essa pessoa. PC Siqueira! É isso aí, gente. Escova os dentes e use fio dental. E a segunda geração do YouTube, o YouTube Team, né, que fundou essa coisa do YouTube Team. Cristian Figueiredo! E aí, meus amigos, foi o Conheço do Brasil, tudo bem com vocês? O que é isso? O que é isso? Olha, eu não sei. O que que tá rolando? Vou pegar aqui três papelzinhos. Já comecei com picles. Pua! Pua! Chantilly! E... Panetone! Nossa! Cara, eu acho que dá. Você tá fazendo um bom prato? Vou fazer, vou fazer. Vamos ver como que é o panetone. E o panetonezinho, tipo um cupcake, quase. Vou cortar aqui a tampinha. Eu vou tirar esse miolinho. Aí, aqui, eu vou fazer um recheio que é um mix de picles com chantilly. Olha só! Aí começou a ficar muito. Que exótico. Dá aquela mordida aí. É da hora, né, não? Não. É azeite. Não, não. Tá meio xoxo, né? É, tá meio... Eu vou cortar o picles aqui mesmo. Olha, aí eu tenho um canal de culinária pra quem quiser se inscrever, é... youtube.com.br Elanda Maria Borg. Elanda Maria Borg. Quem não conheceu o Rolê Gourmet não tá na internet. É, só tá na internet. Se inscreve no meu canal lá, Porta dos Furos. Olha, eu vou fazer um recheio com isso, né? Ok, tá bem recheado. A gente fecha aqui. Que nojo, nem fia a mão aqui, mano. Nossa. Aê. Ora! Tá pronto? Tá, qual que é o nome desse prato? Qual que é o nome desse... Cupcake do Satanás. Mas tem que... tem que morder com tudo. Tem que pegar o... Nossa, vai morder aqui, peraí. Não, ó, ó. Cupcake do Satanás. Deixa eu primeiro dar a nota de apresentação. Ok. De 0 a 5. Eu dou 5, cara. Na boa. É? De apresentação? Eu não sei. Sério? Eu sou exigente, mano. Sou tipo um fogata. Quanto? Eu dou uns 4. 4? Não, aí tá boa a nota, gente. Gostei. Obrigado. Aê! Nossa, mano. É nojento? Você consegue. Mano, eu dava aquela mordida mesmo. Aê! Não dá, mano. Eu acho que ele saiu melhor do que você, cara. Olha, ele curtiu, Christian. Você curtiu? Fala pra mim o que você curtiu. Na verdade, as lágrimas estão saindo. Eu comi papel de um outro. Quando bate o azedo no doce, dá uma anze. Ó, vou ser sincero aí. O gosto eu vou dar um 1. Pô, o que você achou? Lola, gostou? É importante isso aí. É só as aparências, cara. Não precisa. É, eu dou aí 0,08. Mano, é quando bate o picles que é a merda. É gostosinho. Quando vem aquele azedo do picles, faz. Nutella. Beleza. Ok, ok. Delícia. Marshmallow. Tá delicioso. Agora o próximo vai ser piroca. Molho de tomate. Putz, fodeu. Mas você não vai comer isso. Você não vai comer. É, eu vou comer isso. Aaaaaaah. Parabéns. Tá estragado, tá estragado. Olha, isso aqui não é a consistência da Nutella. Não é verdade. Nossa, eu tô ficando com nojo já. O cara conseguiu fazer Nutella ficar nojento. É foda. Sabe o que eu acho foda do chocolate? É que, tipo assim, o chocolate é maravilhoso, é muito gostoso, mas parece muito cocô. Sim, ele tem a semelhança total. Ele devia ter uma outra cor, ele devia ser azul. Cara, o que você prefere? Você prefere comer um cocô com gosto de chocolate ou um chocolate com gosto de cocô? Um cocô. Mas é um cocô, tipo, o desenho do cocô tá ali, um cocô. Um cocô, cara. Eu não sei, eu acho que comerei um chocolate com gosto de cocô. Porque eu já fiz isso na minha vida, tá ligado? Já que eu uma vez encontrei um tortuguita que tava, tipo, enfiado no sofá, tá ligado? No bão do sofá. Ele devia estar lá pelo menos uns três anos. Aí o cara falou, ok, eu vou comer. Eu comi e realmente tinha gosto de cocô. Quer dizer, eu imagino que cocô tenha esse gosto. Velho. Não, Cris. As ideias do cara. Sabe o que parece a gente com a comida do melocotô? Diferente. Ficou da hora. Ficou da hora. Sabe qual é o nome do prato? Qual é o nome do prato? Casando no chocolate. Um brinco? Caralho, que negócio ruim, bicho. Tem um truque, você tem que chupar o molho de tomate e depois mastigar a Nutella com o... Muito ruim, gente, não faça isso. Ó, apresentação eu dou um três, mano. Ó, o gosto é bondoso. Três, tá uma apresentação boa. Eu achei criativo, vou dar quatro de apresentação. Caramba, teve um conceito ali. É, o sabor eu vou dar um. Obrigado. Tá muito ruim. Ó, não, não, tá melhor que o seu. Tá? Tá melhor que o seu. É, eu não experimentei o meu, ainda bem. Eu dou... Nossa, mas eu tenho... Dois. Dois e meio. De gosto, de sabor. Me deu um... Obrigado, obrigado. Ó, não, sujei essa camiseta, desculpa, cara. O gus tá limpando a minha boca. Suco de uva. Beleza. Um molho de tomate, olha aí. Cara, o molho de tomate é uma... Vai virar uma... Como chama aquela bebida? Nossa, que bonitinho, cara. Panetone, aí, ó. Cara, isso vai ficar uma bosta. O meu vai ser um drink. O meu... Eu tô com muito nojo, velho. É basicamente... É gostoso, mano. É da hora. Sabe aqueles drinks havaianos que eles abrem o abacaxi? É, pode crer. É o... Ah, entendi. Ó, é muito simples, tá? Não tem segredo. Você faz o quê? A primeira camada... Putz. É sempre de molho de tomate. Então, vem aqui, vem aqui, ó. Cara. Ó, você... E pra dar um sabor de panetone, você tem que jogar um pouquinho, entendeu? Você dá uma raspada, ficou umas lascas de panetone, aí você mistura, tá vendo? Que maravilha. Ó. Ah, mano. Que bosta, cara. Que bosta, mano. E aí você dá uma mexidinha de mão. Tá assupando. Nossa, pior ideia, cara. Ó, lembra do chocolate? Um chocolate que realmente... O cara começa a teorizar sobre a comida dele. Já pega um balde aí pra ver. Tá vendo? Joga umas gotinhas de chocolate também, porque eu acho que isso aqui vai dar um... bom sabor. Então esse aqui é o famoso drink... Sangue de Maria Bethânia. Maria Bethânia. Pode ver que ele tá ali parecendo uma carne louca. É, se fosse carne louca ia ser da hora. Vai lá, pensa que é carne louca. Carne louca, hein? Vai. Não é molho de tomate com supe de uva, não. Deixa pro pezer também. Engole. Isso. Ok, ok. Vai. Vem, o que tá rolando? Tira isso de mim, cara. Alguém tira isso. Eu não quero mais isso dentro do meu corpo. Essa é uma refeição completa. Quer uma nota? Isso aqui é a nota? Eu te dou nota meio. De apresentação? Perfeito. É ou de gosto? Sabor meio? Eu te dei um, né? É. Pode crer. Dá pra dar zero? Porque assim, foi pior do que eu dei. Ah, dá consideração, mano. Tá bom, vou dar um. Um. A apresentação eu vou dar dois. Porra, tá tão feio assim. Você não fez nada. É a apresentação eu dou dois. Não, tudo bem. Você usou o panetone pra fazer o drink. Foi bom, mas tudo bem. Tá. Quem ganhou? Christian? Quem ganhou? Eu? Que rufem os tambores? Eu acho que ganhei. Quem ganhou? PC? Ah, não! 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 Ah, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Faz um prato, faz um prato. Tem ingrediente adicional agora? Tem, eu vou colocar... Não, produção, isso é fora das regras. Você que tá assistindo aí, álcool é só pra maiores de 18. Somos todos maiores de 18. Puta, já fudeu. Não, um suquinho. Não, porque ele vai usar um tomate. É, calma. Vai falar, não, não foi. Suco de uva e cachaça. Boa, ok. Ok, beleza. Eu acho que eu não me pede. Não, não, não. Colô, é! Não, não. É cebola! Eu acho que rolou o Miss Universo. Rolou o Miss Universo. Óbvio que eu quis... Oh, não! Oh, oh, oh! Peraí, ó, ó! Não, 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 não! Rolou o Miss Universo? Rolou o Miss Universo. O quê? Mentira. Não, mano. O que deu por 10,5 e o PC tirou 10,08. Você deu por 0,8 em gosto. Então... Oh, ok! Ganhou! Peraí, o Chris ganhou? Não, não, então a gente pode fazer. O Miss Universo foi assim, ela não quis dividir a coroa. Eu divido a coroa com o PC, a gente faz um conjunto com 14 ingredientes e você toma. Eu divido a minha coroa com ele. Eu não sou a Miss Universo, heróis. Todo mundo vai tomar essa coroa, então. Eu não sou a Miss Filipina, eu divido a coroa. Exato, todo mundo toma. Todo mundo toma, então. Não! Por quê? Cada um escolhe dois ingredientes e todo mundo toma. Ok, eu já escolhi o meu dois. Tá. Suco de uva e cachaça. Todo mundo dividiu a coroa. Tá. A gente pode fazer um gostoso, já que a gente... É. Por que a gente vai fazer ele? Então, vai, vamos. Isso que eu vou vai. Chantilh e... Caldinho de feijão. Não, não, mano. Não, é só um caldinho. Eu não vou pôr o feijão. Caldinho de feijão é muito gostoso. Você vai tomar também, caralho. É, mano. Por que você tá fazendo isso? É, eu acho que você é masoquista, cara. Por que você tá fazendo isso? Ah! Não, para! Ele tá líquido, para! Tem que mexer. Ah, mano, não. Você pode repetir, tá? Se quiser. O marshmallow é tipo assim. Ele não faz isso. Não, não, não. O marshmallow, ele fica umas pedrinhas. Sabe quando você vomita e fica uns pedaços? É, tipo, um marshmallow fica isso. É mesmo, cara? Você também vai tomar. Não, não, não. Eu já fui idiota o suficiente, Christian. Eu já fui idiota o suficiente. Não faz isso. Caldinho de feijão gostoso. Porque você botou o sono. Agora eu vou botar o feijão. Tá. Vamos fazer um corte maior? Mano, olha o cheiro aí. Ah! Nossa, eu tô muito arrejado. Cara, que bosta. Vai. Dois, três e... É a mesma coisa que você cantava, tipo, vários vômitos de nenê e bater com feijão. Tipo isso. Nossa, isso aqui eu vou jogar... Vai derreter só a pia. E qual que é o nome disso aqui? Vômito. Vômito de nenê. Vômito de nenê. Não, tá mais pra vômito de adulto já, né? Vômito de nenê é cheirosinho. É aquele pós-balada que tem o álcool no final. É, é. É, é. Tem álcool. Vômito de bêbado. Vômito de bêbado. Façam aí. Vômito de pinguço. Vômito de balada. Vômito de balada. Vômito de balada. Então esse aqui foi mais um degusta. Se você não conhece o canal deles, que eu acho meio impossível você não conhecer o canal deles, vai estar o link na descrição. A cara deles aqui também tá pra se inscrito. Aí vai falar, porta dos fundos. Porta dos fundos e aqui para a frenada. Que é o meu pior. Então é isso, valeu. Até a próxima semana. Vocês querem falar alguma coisa? Deus é top. Deus é vida. Então fechou. Valeu. Até semana que vem. Tchau. Vai. Tchau. 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 Tchau.